...fantástica mundo do podcast do Balaio. Eu queria começar te perguntando o seguinte... Você já deve ter respondido isso, mas eu fiquei curioso. Três oitão, de onde veio esse três oitão, Renato? Quando eu entrei na polícia, foi quase 18 anos atrás, o mundo era bem diferente do de hoje, né? Há 18 anos atrás, a maioria de nós não tinha... Nem sabia o que era smartphone, né? Sim. Há 18 anos atrás, a maioria de nós não sabia o que era rede social, né? Há 18 anos atrás, a maioria de nós não tinha em casa mais de um computador, né? Não tinha laptop, era uma coisa para pessoas riquíssimas, né? O mundo, nesses últimos 18 anos, mudou brutalmente, né? E quando eu entrei na polícia, um revólver custava um terço do preço de uma pistola, que ainda a tecnologia, há 20 anos atrás, não estava como hoje, né? Dos materiais e tudo mais. E a primeira arma que eu escolhi lá de porte para andar na polícia era um 838, 8 polegadas, né? E na polícia, rapidamente, né? Quando alguém anda com um revólver com 8 polegadas de cano, a pessoa perde o nome, né? Isso passa a ser chamado aquele cara do 38ão, não é isso ou não? Então foi na polícia... Toda a delegacia que eu entrava, todo o local de crime, quando acabava o procedimento, o PM chegava assim, mas doutor, eu posso tirar uma foto com esse revólver, não é isso ou não? Todo mundo queria tirar uma foto, pegar, ver se era de verdade, não é isso? Aí pegou o nome, né? Daí que pegou esse nome. Mas geralmente os caras dizem, inclusive, que o nome de arma e carro é inversamente proporcional ao quanto o cara é avantajado, né? E eu tinha um carro 97 para compensar, né? É. Porque não tem esse negócio com o cara quer uma arma grande, um carro grande, né? Entendi, entendi. O pessoal não diz isso, né? Por isso que o carro do Divan é tipo uma van, uma Kombi grande. É? Para compensar, é. Ele é burro, ele não vai entender. Deixa eu ver que ele não vai entender o que é. Deixa eu ver que ele é burro. Não, é van porque o meu nome é Divan, né? Então... Você falou que 18 anos mudou muita coisa, certo? Piorou ou melhorou? É sempre um trade-off, né? Todas as opções, algumas coisas melhoram em alguns aspectos e pioram em outros, né? Se você for há 100, 200, 300 anos atrás, a maioria das pessoas tinha muito mais fé do que hoje, né? A autoridade divina na sociedade era muito maior, mas também não tinha antibiótico, né? Se você tivesse uma coceira, você ia rezar e continuar com a coceira, né? Para você ver em um mundo que existe papel higiênico, escova de dente, né? Antibiótico, corticoide e remédio de verme, a medicina moderna em geral é um grande privilégio. Se a salvação é uma graça imerecida, rapaz, ter nascido nessa época é uma graça maior ainda, né? Nenhum de nós é digno, né? De nem sequer ter nascido nessa época, né? Vou falar em conversão, você foi criada dentro de uma doutrina católica. Foi. De mentira, de... A teologia de comunista para os evangélicos é teoria da missão integral, não é isso? Eu fiz primeira comunhão e crisma de mentira na teologia da libertação, lendo o Boff, não é isso? Qual que é a pior mentira que você descobriu? De forma prática? Você falou que eu fui em... Em relação à religião, em relação a quê? É religião, é essa questão aí, essa sua criação, hein? Que Deus, que o que importa é fazer, o que importa é ser feliz, o que importa é ser feliz é o mandamento do diabo, não é isso? Os maléficos, os maléficos, não tem lá, né? Inclusive tem na música do Halsecha, né? Quem for da Bahia vai conhecer, né? Faz o que tu queres, que é tudo da lei, não tem lei, mas não tem isso? Essa é a regra de Satanás. Quem quer servir a Deus, quer ser bom, não quer ser feliz, né? Ele pode ser feliz como consequência. Inclusive, se você buscar a felicidade de curto prazo, sua felicidade de longo prazo vai embora, não é isso? Se você buscar ser bom, você vai obter as coisas de valor superior. Uma das minhas mensagens, inclusive eu venho aqui pra tentar evangelizar, fazer as pessoas aceitarem o Bitcoin e entenderem que a salvação é individual, não existe salvação coletiva. Não sei se você assistiu a minha conversa com o monarca, ele, eu vou voltar pro Brasil, vai dar tudo certo, vai ficar tudo beleza, eu vou voltar, a Xandão vai pra cadeia, vai ter impeachment de todo mundo, eu, rapaz. Não vai ter impeachment de ninguém, e se tiver também não vai resolver. O nosso reino não é desse mundo, não é isso, Alex? A batalha espiritual, ela é vencida ou perdida dentro da gente, bicho. É cada um de nós que vai decidir se você serve a seu pai de cima ou a seu pai de baixo, não é isso? Você vai servir a um, em cima do mora do diabo, não é isso? Se você não quer servir, que o suor do seu trabalho, que o suor do trabalho dos seus ancestrais, pague, cacação de criança, aborto, tribunal feminista, falsa acusação que destrói a vida de pessoas, só tem uma alternativa, desinvestir esse sistema. É isso, quando o pastor Rafael, eu, inclusive, foi o lugar que eu mais assisti culto esse ano, foi lá no pastor Rafael, na igreja do pastor Rafael. Ele disse que vem pra aqui, né, que tá esperando o visto. Pô, né, rapaz, vocês não botaram ele aqui pra ser pastor assistente? Sim, sim, sim. Ele vai evangelizar vocês em relação a esse assunto melhor do que qualquer coisa que eu possa falar aqui. Evangelizar? Quando você fala evangelizar, talvez esse livro aqui, esse livro aqui é seu. Isso. Esse é o outro evangelho, não é o evangelho de João, não é o evangelho de Mateus. É o evangelho das boas novas, né? É trazer... Isso é uma das boas novas. Mas aí o cara já ouve assim, pelo amor de Deus, o cara tá falando que evangelizar, falando de Bitcoin, ganhar dinheiro. O que você quer dizer? Evangelizar? Por que o mundo precisa ser evangelizado? Tem um artigo de um cara chamado Micea Popesco, que diz que o Bitcoin é a coisa mais conservadora que aconteceu nesse mundo, nos últimos 200 anos, chama Bitcoin e os Pobres. Micea Popesco diz o seguinte, acabou a propriedade privada, nada é seu, não é isso? Se você der um tapa, um grito no seu filho aqui na porta, você é capaz de ser preso, não é isso? Sim. Você não tem nenhuma autoridade sobre seu filho. Seu filho resolver manter relações homossexuais, sua filha, sua mulher resolver no Brasil, que aqui tem idade de consentimento mais alta. Fazer um dia com sua filha na cama com 20 caras, você chegar, sua filha de 14 anos, você der um grito, quem vai preso é você, o bandido é você, não é isso? A dutério é crime nesse país ou é exercício regular de direitos? E no Brasil é crime, a dutério? A dutério é crime no Brasil? Eu tô até agora pensando em meu filho que é gay, que você falou aí. Você prefere um filho gay ou sua filha? Eu nem cheguei na minha mulher ainda, que tá corrigindo com a sua filha. Sua filha de 14 anos fazendo um grito com sua mulher na sua cama. Você tá doido. Se você der um grito, você é o bandido, você não pode... Como é psicológico agora, graças a Bolsonaro, como é agressão psicológica, a mulher não é juizado, não, é pena mesmo de cadeia, não é isso? Você não pode dar um grito mais. Agora, a dutério pode de boa, não é isso? Mas já foi crime, né, dutério? Já foi há muito tempo atrás, né? Não dava cadeia, nunca deu, né? Depende. Se o cara fosse até o fim, ia. A questão é que o cara, muito dificilmente, a pessoa quer um papel lá, afirmando que ele é corno, né? Você vai querer buscar uma comprovação que você é corno? Eu não, nós estamos falando dos outros. Eu mesmo não quero ser o pessoal, não. Mas o cara se beneficiava de outros dispositivos legais, por exemplo, do que tem no Êxodo 22, não é isso? Que derramar o sangue do vagabundo em flagrante não é pecado de sangue, não é isso que tem no Êxodo, não. Mas voltando, o Micea Popesco, ele explica que... Você já tá voltando, eu nem fui. Não, mas eu tô achando maravilhoso, é porque nós somos meio lento, cara. Jesus veio revogar a lei do Antigo Testamento. Quando questionaram a Jesus, ele disse que ele ia fazer o quê em relação à lei do Antigo Testamento? Ele ia fazer a lei ser cumprida, não é isso? Inclusive, tudo que ele mudou, ele mudou expressamente, não é isso? O anel de carne do pênis, a gente não precisa mais, não é isso? Se você crer e for batizado, será salvo. Se você não crer, será condenado, não é isso que tem lá no final da história? Então foi revogado o negócio de cortar o anel. O anel de carne é pior do que o anel de ouro, não é isso ou não? É uma coisa mais preciosa, é um anel mais precioso ainda, não é isso? Mas hoje o anel é complicado. Mas o judeu, como o muçulmano, corta até hoje? O judeu tem que fazer o corte, eu acho que... A morte dos homens no mundo corta. Até hoje, até hoje. Aqui nos Estados Unidos os caras cortam, às vezes, no hospital, sem perguntar, que é o castor de higiene, é do chance de pegar AIDS, doença venérea, o cara tem ejaculação precoce, não é isso ou não? As crianças já saem. Os guris já cortam, não é isso? As crianças já saem. As circuncisão, não é isso? É. Tem isso na Bíblia? O judeu não cortou porque se cortasse, não ia sobrar nada, então... Mas é só pele, pô. Mas não tem circuncisão aqui, não? A maioria dos americanos é circuncidado, não é isso ou não? É isso mesmo, é isso mesmo. É isso. As limitações de alimentação do êxodo. Jesus revogou, a gente, você pode comer camarão, você pode comer porco, sim ou não? Ele disse que o que vai levar você pro inferno é o que sai de sua boca, não, que entra, não é isso ou não? É isso mesmo, sim. Teve isso ou não teve? Teve. E no sábado, honrar o Shabá, isso foi modificado, Jesus não performou milagres, não operou, não trabalhou, é isso. Ele é Deus, ele não precisava de nada, ele veio dar exemplo, ele veio dar um exemplo de cada uma das regras que foi modificada. E o Micea Poupesco explica isso e diz assim, do mesmo jeito que Jesus veio aperfeiçoar a lei, de fazer a lei ser cumprida, não é isso? Tudo que os profetas fizeram, ele veio ter que fazer mais, pra mostrar que ele era o Messias, que ele era um profeta. Ele veio fazer a lei, cumprir a lei sendo mais perfeita do que ela já foi. O Bitcoin torna a propriedade mais perfeita do que ela já foi. Como? Nunca houve uma propriedade no passado que você pudesse levar com você pro caixão. Você não tinha um ouro, um ativo, se você não quisesse dar a ninguém, você não dava, você podia transmitir pra qualquer meio de comunicação. O Bitcoin muda a relação de pai e filho, muda a relação de homem e mulher. Se sua mulher não lhe honrar, seus filhos não lhe honrarem, você pode não dar nada a ninguém, você pode dar a quem você quiser, independente de todos os juízes do mundo, não tem nenhum poder sobre isso.